14º salário dos aposentados e pensionistas tem notícia muito boa. No dia de hoje, isso é uma notícia muito importante que está repercutindo a nível nacional sobre o pagamento do 14º salário. Uma verdadeira ótima notícia que vai deixar você e a sua família muito contente sobre a liberação e pagamento desse 14º salário. Uma grande declaração do presidente Bolsonaro está diretamente ligada ao pagamento desse 14º e no vídeo de hoje eu vou trazer todos os detalhes sobre essa declaração do presidente, sobre as últimas notícias do 14º salário e como você e a sua família vai ser impactada com o pagamento desse benefício. Como eu disse, a live de hoje é só sobre notícias boas e ver umas verdadeiras surpresas saíram de última hora e muitas pessoas estão questionando essas mudanças do INSS dos últimos dias e tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje para vocês. Resumindo então, temos notícias muito boas a respeito do 14º salário com declaração do presidente, temos também pagamentos liberados nos próximos dias, temos novo valor do salário dos aposentados e pensionistas que foi divulgado. Então, resumindo para vocês, a live de hoje vai estar muito completa, sempre com informações oficiais diretas da fonte, seja do INSS, do governo federal ou então do Congresso Nacional. O canal da João Financeira sempre vai ter boas informações para ajudar você e a sua família, pois temos contato direto tanto com o governo federal quanto membros do INSS, como também inúmeros deputados e senadores que compõem o Congresso Nacional. Então, já vai valer a pena você chegar aqui deixando seu like nesse vídeo, pois as informações são muito boas e também, além de você deixar o like, já chega aqui compartilhando esse vídeo. Manda para todos seus conhecidos, seus amigos aposentados, seus amigos pensionistas para mais pessoas ficarem bem informadas a respeito dessa ótima notícia envolvendo o pagamento do 14º salário e essa manifestação do presidente Bolsonaro. Sem mais delongas, vamos às informações, mas antes de mais nada, eu já gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal para ser uma pessoa mais bem informada. Se você é aposentado, pensionista, recebe algum benefício do INSS, com certeza esse é o canal certo para você. O canal da João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, vem a cada dia buscando novas informações para beneficiar os aposentados e pensionistas. Todos os dias nós melhoramos as nossas notícias, melhoramos a nossa equipe aqui, contratando mais pessoas ainda mais especializadas para trazer sempre informações corretas que vão ajudar você e os seus familiares. Por isso é importante que você seja uma pessoa bem informada, que ganha mais dinheiro através das informações e que ainda faça parte da comunidade que luta pelos aposentados e pensionistas. Se você quer todos esses benefícios gratuitamente, se inscreva agora aqui no canal, que assim você vai fazer parte dessa grande luta pelos aposentados e pensionistas. Como eu disse, a live de hoje está repleta de novidades, repleta de surpresas boas e todas essas novidades eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Pois bem, então, a primeira notícia que nós temos do dia de hoje diz respeito ao salário dos aposentados e pensionistas. Pois saiu agora um novo reajuste do salário dos aposentados e pensionistas, novos valores foram definidos e, além disso, além do novo valor do salário dos beneficiários do INSS, também tivemos surpresas, pois a Petrobras anunciou um novo aumento no preço dos combustíveis. O valor médio da venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24. Na questão do diesel, então, já a gasolina vai mudar de R$ 13,34 para R$ 13,61. Essas mudanças, então, vão partir para as distribuidoras, posteriormente, esse preço vai impactar diretamente nos postos de combustíveis e, assim, você também será prejudicado. Já que muitos alimentos são transportados através de caminhões e coisas do tipo, aumentando o preço dos combustíveis, tudo acaba ficando mais caro e tudo acaba prejudicando ainda mais o bolso do aposentado e pensionista. Realmente, esse aumento não será benéfico, será bem prejudicial para muitas famílias brasileiras. Mas, falando sobre um aumento positivo, então, pelo menos, temos o aumento do salário. Foi definido os novos valores do salário dos aposentados e pensionistas. O salário mínimo, então, passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 e o salário máximo do INSS passou, então, de R$ 6.433, agora para R$ 7.087. Esses pagamentos vão ocorrer nos próximos dias, assim, algumas pessoas vão receber nos últimos 5 dias úteis do mês de janeiro e outras vão receber nos primeiros 5 dias úteis do mês de fevereiro. Esses pagamentos são distribuídos dessa forma, para evitar aglomerações nos bancos e evitar que os aposentados e pensionistas tenham problemas com o pagamento do seu salário. Por isso é feita essa organização e, para você ficar ainda mais bem informado, aqui na descrição, eu deixei o link do blog da João Financeira, onde tem todo esse calendário de pagamentos para você e para a sua família saber exatamente o dia que você vai receber e a forma como esse pagamento vai funcionar. Portanto, já chega aqui deixando o seu like, compartilhe com os seus amigos aposentados e pensionistas, pois vai valer muito a pena e não tenho dúvidas que você vai ficar muito bem informado. Vamos agora seguir a nossa live com mais notícias importantes que vão impactar você e a sua família. Um abraço para todo mundo que está comentando, um abraço para a nossa amiga Milena, a Dani está aqui participando também ao vivo de mais uma live do canal, um abraço para o nosso amigo Maicon, para o Rafael, para a Bruna, para o Gustavo, todo mundo participando aqui ao vivo de mais uma live do canal, sempre com informações importantes que vão beneficiar você e a sua família. A outra notícia que eu preparei para trazer a vocês diz respeito a pagamentos liberados e na sequência já vamos falar sobre essas ótimas notícias envolvendo o 14º salário. Saiu notícia importante, manifestação do presidente Bolsonaro e essa manifestação eu vou trazer aqui para vocês. Vamos falar agora sobre essa grande novidade envolvendo pagamentos liberados para muitos brasileiros e você ou alguém da sua família pode ter direito. Esses pagamentos dizem respeito ao Auxílio Brasil, um novo benefício criado pelo governo federal que substituiu o Bolsa Família. Atualmente, então, o Auxílio Brasil contempla 17,5 milhões de famílias agora que vão receber em janeiro já esse pagamento. O governo federal também conseguiu zerar a fila de beneficiários para esse programa, ou seja, tinha muitas pessoas que estavam aguardando ser aprovadas ou não ser aprovadas para o pagamento desse benefício e o governo federal conseguiu zerar essas filas. Portanto, 3 milhões de novas famílias são incluídas no programa que alcançam o maior número de beneficiários da história. Ou seja, o maior número de beneficiados, tanto com o Bolsa Família e agora com o atual Brasil, chegou ao nível recorde, ou seja, uma marca histórica já através desse programa criado chamado, então, de Auxílio Brasil que englobou outros benefícios e também substituiu o nome. De Bolsa Família, passou a se chamar Auxílio Brasil. A concessão de novos benefícios chega a todos os estados e também ao Distrito Federal. Ou seja, todo o Brasil, agora que estava aguardando o pagamento desse benefício, pode ficar contente pois os pagamentos já, inclusive, têm data oficial para começar. Vão se iniciar no dia 18 de janeiro e vão acontecer até o dia 31 de janeiro. Outros pagamentos vão se iniciar pela metade de fevereiro e todos esses calendários, essas datas exatas que você vai receber o Auxílio Brasil estão aqui na descrição ou depois pesquise no Google Blog da João Financeira que você vai ficar muito bem informado sabendo exatamente quando você vai receber esses pagamentos. Vai deixando seu like se você está gostando das notícias e agora vamos para o assunto principal. Décimo quarto salário. Qual é essa notícia importante que saiu para todo o Brasil? O que você precisa ficar sabendo sobre esse pagamento e quais são as novidades? Pois bem, o décimo quarto salário, para você que não sabe do que se trata é um benefício criado através de um grupo de youtubers chamados de Milton Dantunes, Felipe Brito, Sandro Gonçalves e aqui o canal da João Financeira que resolveram se unir em prol de um único objetivo ajudar os aposentados e pensionistas a terem novos benefícios e mais dinheiro no bolso. Por isso eles criaram essa ideia chamada de décimo quarto salário que nada mais é do que um abono extra que você pode receber ou seja, um salário extra que você vai receber além do décimo terceiro. Como nós sabemos que no ano de 2020 e 2021 o décimo terceiro salário foi antecipado esse décimo quarto salário viria no fim de ano para dar uma ajuda extra aos beneficiários do INSS. Tem direito a receber esse décimo quarto salário os aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esse pagamento, que é o projeto de lei número 4367 já repercutiu a nível nacional. Muitos parlamentares inclusive já participaram aqui do canal cobrando esse pagamento e afirmando que são favoráveis. Inclusive o autor dessa proposta, deputado Pompeu de Matos já esteve aqui presente também pois o nosso canal a cada dia alcança mais apoio junto ao Congresso Nacional ou seja, mais deputados e mais senadores fazem parte dessa luta que é em prol do aposentado e em prol do pensionista. Por isso, se você quer também fazer parte dessa luta se inscreve agora aqui no canal pois tenho certeza que vai valer muito a pena e você sempre vai estar muito bem informado. Antes de seguir com as informações a respeito desse décimo quarto não posso deixar de mandar um abraço super especial para todo mundo que está no Facebook curtindo a live e compartilhando. Um abraço para o nosso amigo Maurício Santos que mandou 75 estrelas para nós lá no Facebook. Muito obrigado Maurício com certeza você é uma pessoa muito especial e está aqui participando ao vivo de mais uma live do canal. Um abraço também para o pessoal que está no YouTube curtindo, compartilhando com certeza a sua participação é muito importante e o seu carinho é especial. Um abraço para o nosso grande amigo Diogo Silva que está aqui falando nos comentários. Fica nesse canal pois as informações são muito boas. Um abraço para você Diogo muita saúde para você para a sua família para as pessoas que você ama pois a sua participação aqui é simplesmente incrível. Vamos agora então falar sobre o assunto principal. Qual é essa novidade do décimo quarto salário e o que disse o presidente Bolsonaro? Pois bem, são duas novidades que nós temos envolvendo esse décimo quarto. A primeira foi uma grande aprovação que já garantimos uma vitória. Como vocês sabem, o projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados foi aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação e agora esse projeto está na chamada CCJ que é a Comissão de Constituição e Justiça onde a deputada Bia Kicis tem que dar o seu parecer. O projeto já foi aprovado nessas comissões e agora nós tivemos grandes novidades. Uma dessas novidades que não repercutiu muito foi a aprovação de um requerimento. Esse requerimento, feito pelo deputado Antônio Furtado, tem como objetivo reunir membros do Ministério da Economia, o presidente do INSS e os autores desse projeto, que é o Milton Dantunes, Felipe Brito, Sandro Gonçalves e João Financeira, para um grande debate em prol do décimo quarto. A boa notícia é que esse requerimento já foi sim aprovado através do presidente dessa comissão que representa a pessoa idosa, que é o deputado Frederico do Patriota de Minas Gerais. Então, esse requerimento foi aprovado, nos próximos dias teremos novidades e com certeza esse projeto será de suma importância ser aprovado e por isso essa discussão é tão importante. Além então da aprovação desse requerimento, nós tivemos uma manifestação do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro falou que não deve ter avanço de reformas no ano de 2022. Ele estava falando aqui sobre algumas reformas que o governo enviou ao Congresso Nacional, mas aqui vem a parte principal que eu gostaria de chamar atenção para você. O Bolsonaro então afirmou que em anos eleitorais são difíceis e não tem negociação. O presidente disse ainda que gostaria que a reforma administrativa avançasse, mas que agora, presta atenção nessa parte, é a mais importante de todas, mas que os parlamentares não desejarão pagar o preço para votar temas polêmicos esse ano. Esses temas polêmicos então são temas que podem prejudicar a população. Todos nós sabemos que o governo, às vezes através do Congresso Nacional, aprova medidas que acabam sendo prejudiciais ao povo. Porém, agora essa grande reviravolta diz respeito ao pagamento do 14º, pois como o presidente Bolsonaro disse, é um ano eleitoral, os deputados e senadores não vão querer se manchar e os aposentados e pensionistas correspondem a 35 milhões de pessoas, um número realmente gritante que pode impactar diretamente e definir o futuro de uma eleição. O governo Bolsonaro ainda não autorizou o pagamento desse 14º, nós já tivemos algumas manifestações, mas a ótima notícia que temos é que agora a pressão vai aumentar, pois fevereiro os trabalhos iniciam e uma manifestação da deputada Bia Kis gerou grande repercussão. Confere aí o que disse a deputada Bia Kis e na sequência volto com a explicação final para você ficar muito bem informado em mais uma live aqui. João Financeira, vou ter a chance no 14º salário em 2022? Depois eu vou falar sobre isso. Bom, pessoal, respondendo a duas perguntas que me pediram aqui para falar sobre o Bradesco, sobre o 14º, sobre o 14º, eu quero lembrar que esse assunto não está na CCJ. Eu fui muito xingada, porque aí entra aquelas pessoas que disseminam realmente fake news, e disseram que eu tinha... engasguei aqui, sentada em cima do projeto... que não estava na CCJ. Deu a entrada na CCJ e saiu no mesmo dia, eu nem tive acesso. e aí começaram a dizer que eu tinha sumido com o projeto. Gente, uma baixaria o que falar. As pessoas que perguntaram, eu respondi com toda a educação. E fiz até um vídeo esclarecendo, mas teve gente que inventou mesmo, para me atacar. Então, para ver, esse projeto está cumprindo um prazo, o presidente da Casa Turira segurou para distribuir, para cumprir um prazo de recurso. Então, ele virá para a CCJ, a fim desse prazo, no ano que vem. E aí, ele será distribuído para algum deputado que irá fazer o seu relatório. Como você viu, então, a deputada Bia Kicis já se comprometeu ao retorno dos trabalhos do Congresso Nacional, já definir um relator e colocar esse projeto em votação. Nós sabemos que o pagamento do 14º salário é emergencial. Tivemos essas ótimas notícias, que agora o compromisso desse 14º ser votado nessa CCJ, pois aprovando na CCJ, ele vai para o Senado Federal e, posteriormente, ao presidente Bolsonaro. É um ano eleitoral, nós devemos fazer pressão e compartilhar esse vídeo para mais pessoas saberem. Que o 14º salário tem, sim, chance e se nós não lutarmos e não cobrarmos, não teremos grandes vitórias. Pois a desculpa é certa de que nunca tem dinheiro, que não tem como fazer as coisas, mas se nós nos mobilizarmos, tem, sim, como pagar e o nosso canal vai seguir aqui lutando e cobrando esse pagamento para você e para a sua família. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, aposentados e pensionistas para mais pessoas ficarem bem informadas. Eu vejo você nos próximos vídeos aqui do canal, às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo.